Mas dito isso, o que eu achei realmente bom foi o lado de alguns comentários hoje de manhã da galera começando a perceber a alta probabilidade do PIB aqui no Brasil ser maior, bem maior do que o consenso de mercado. E aí os ativos domésticos começaram a performar bem, entendeu? Então assim, acho que esse foi o grande, para mim, fica meio passando um pouco despercebido talvez, mas acho que isso conversa com a discussão com o que a gente falou antes, da galera saindo um pouco de commodities, um pouco ainda de dúvida de onde ir para a parte da economia doméstica, aí acaba todo mundo indo reduzindo o risco ali na parte de banco, não sei se aí, Luquinha, fala um pouco também o que você viu nesse aspecto também, se é que dá para pegar uma pista nessa... E só corroborando o que você falou, Bruno, eu estou super otimista com o país, eu acho que ruído tem, vai ter um ruidinho aqui, um ruidinho ali, mas o mundo está crescendo, cara, o mundo vai retomar, o segundo semestre vai ser porrada, então essa mudança do PIB aí eu acredito que seja muito positiva, o dólar está aí desacelerando, mesmo em dias que ele poderia ter uns movimentos exagerados, ele está se controlando, estrangeiros estão aumentando a mão comprada em dólar, então isso aí são indícios de que todo mundo está olhando para a floresta e também para uma floresta verde, não vermelha. Justo.